Essa janelinha aqui, eu posso vir e colocar o dado do posto, a numeração do posto, que é 64767000. Então eu estava aqui no mapa, cliquei aqui em séries históricas, vim para essa janelinha e coloquei o código dele aqui, da estação. Beleza? Vem aqui em consultar, aqui embaixo, ele vai achar aqui a estação para mim. Então aqui 64767000, Porto Carriel, Fluviométrica. Beleza? É isso aqui que eu preciso. Então eu vou clicar aqui nesse quadradinho, para selecionar esse posto, e vou agora fazer o download. Eu posso fazer o download em três formatos, MDB, texto ou no Excel, CSV. O que acontece? Eu posso fazer no TXT, posso fazer no CSV, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu mandei para vocês o TXT, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui, é esse TXT aqui, né? Tchau, tchau. Tchau.